Olá, sejam bem-vindos. Hoje eu vou assar esse bicho aqui meio feioso, mas delicioso. Parece uma lagosta, só que não tem as patas da lagosta. Esse bicho se chama cavaquinha. E ele já está aqui congelado, partido ao meio. E, deixa eu voltar um pouco com a câmera que eu estou desfocada. E primeiramente eu vou deixar ela numa salmoura, para deixar a carne bem macia. Aqui eu tenho, como só uma quantidade pequena, aqui você tem meio litro de água, com uma colher de sopa de sal e uma colher de açúcar dissolvido. O camarão está semi-congelado, ele pode ficar nessa mistura por 20 minutos até meia hora. E depois eu explico o restante da receita, que vai ficar delicioso. A cavaquinha já ficou, eu deixei 20 minutos mesmo, já descongelou, já deu uma... A salmoura é ótima para amaciar a carne, principalmente para os taços. E ela deixa levemente salgada e adocicada ao mesmo tempo. E ajuda você a não passar do ponto, porque é uma carne muito delicada. Para temperar, eu vou utilizar isso aqui. Isso aqui é um... deve dar uma colher e meia, talvez duas de manteiga. E eu coloquei o equivalente, porque eu gosto muito de alho, de dois dentes de alho espremidos. Mas se você quiser, pode colocar menos. Um dente eu acho que é o ideal. Agora eu vou colocar essa manteiga aqui, cobrindo toda a parte da carne. Inclusive eu tirei essa parte aqui, que parecia um órgão, né? Uma parte das entranhas do bicho. Eu já retirei e eu vou preencher com a manteiga. Prontinho. Como aqui é só uma cavaquinha e ela não é muito grande, vocês podem ver aqui pela minha mão. Acho que uma colher só de manteiga é suficiente. Acabou sobrando um pouquinho, mas tudo bem. Outra coisa que eu não expliquei, eu fiz essa caminha aqui de sal grosso. Mas não tem muita... a única função dessa caminha é só manter ele deitadinho, né? No lugar, para que a manteiga não derrame muito na hora de assar. Agora eu vou levar ao forno a 180 graus. Eu antes de 10 a 15 minutos. Com 10 minutos eu dou uma checada. Se não, eu espero mais um pouquinho e eu conto no final quanto tempo levou. Prontinho. Deixei por, digamos, 13 minutos. Vou ficar no intermediário. E vejam como está lindo essa cavaquinha. E vocês não imaginam o cheiro que está aqui da manteiga com o alho misturado com o cheiro da cavaquinha. Agora, vou experimentar, né? Para dar o veredito final para vocês. Impressionante como que a carne solta só de passar o garfo. É claro que com o apoio da faca, né? Mas me lembrou até o delicioso camarão tigre que eu sempre como quando eu vou à Lisboa. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.